Bom dia a todos, eu queria falar antes um pouco da alegria, do prazer de estar aqui com vocês, e da alegria e do prazer de aprender um pouco mais sobre a imigração italiana, como descendente de italiano que sou, lá do norte da Itália, o sobrenome já diz, de uma pequena cidade ali na divisa com a Áustria, cidade que por sinal tem, que se chama Arten. Mas não fui eu que dei nome à cidade, eu acho que a cidade que deu nome é a mim. A gente sai daqui hoje com algumas missões aí, após ouvirmos atentamente as palavras do Carlos. Eu acho que o Carlos começou a entrar, criou uma tese aqui, que nós vamos ter que pesquisar para confirmá-la, porque estudando um pouco sobre a Fazenda Paraíso, inclusive eu tenho no meu livro Nos Campos de São João um capítulo muito especial sobre a Fazenda Paraíso e a figura do coronel Joaquim José. Eu tinha uma dúvida muito grande, porque antes de qualquer círculo migratório, antes do Brasil transformar a migração nesse movimento de proporções tão gigantescas, nós já tínhamos ali na Fazenda Paraíso, aqui na divisa de São João com Andradas, a presença de 70 famílias de imigrantes. E eu, já trabalhando nessa tese, viu, Carlos, eu estou achando que eles fizeram ali um laboratório, porque nós tínhamos muitos italianos, mas nós tínhamos gente do mundo inteiro ali, imigrantes do mundo inteiro que eles trouxeram. Nós tínhamos, inclusive, duas famílias cubanas, argentinos, que eles trouxeram, austríacos, alemães. Então, talvez essa sua tese vai se confirmar. Talvez essa relação do coronel Joaquim José com o Martinho Prado e a Fazenda Paraíso tenha sido um laboratório deles para trabalhar essa questão do imigrante. Bom, o coronel Joaquim José é aquela estátua, quem conhece São João da Boa Vista, tem lá o grupo escolar Joaquim José, a estátua é do coronel Joaquim José, é dele que nós estamos falando. Considerado o patriarca da cidade, porque foi, sem dúvida nenhuma, durante 40 anos foi o grande líder político da cidade, e um homem bastante polêmico, e um homem que nós percebemos que tinha uma visão maior do que os homens do seu tempo, justificando a sua liderança e justificando também a sua capacidade de ver e de enxergar as coisas que aconteciam ao redor do Brasil, do estado de São Paulo, e aqui do sul de Minas. Ele monta na Fazenda Paraíso, e eu acho que a Fazenda Paraíso pode ser considerada ali o início mesmo da cidade de São João da Boa Vista, ele monta lá uma estrutura fantástica, se torna uma fazenda absolutamente poderosa, uma fazenda de uma riqueza incalculável para a sua época, e que atrai, inclusive, reportagens, localizei há pouco tempo, uma reportagem no Almonaque do Rio de Janeiro, falando sobre a Fazenda Paraíso de São João da Boa Vista. Talvez, como é que ele tinha esse contato com o Rio e com São Paulo? Talvez o Martim Prato, porque ele também era um homem, embora de influência regional, mas não foi um homem que viajou muito, não foi um homem que circulou muito, ele ficou mais aqui na nossa região, era um homem que tinha muito gosto pelas coisas do interior mesmo, gostava de caçadas, e são longas as histórias dele, de caçadas que ele promovia aqui em todos os campos, um homem que, embora todo o poder da época, a gente percebia nele também um homem respeitoso, para com o próximo, porque conta-se que nessas caçadas dele, ele era um obcecado, e ele e seus homens, com seus animais, devastavam fazendas quando estavam atrás de uma caça, e, em seguida, passava alguém a mando dele, ressarcendo os prejuízos que ele teria causado. Então, nós vamos trabalhar essa possibilidade aí, desse relacionamento. Mas o fato mesmo é que São João se tornou, ou seja, através deste meio, no círculo migratório, São João se tornou um local de grande imigração italiana. Na verdade, nós tínhamos em São João 33 fazendas que receberam os italianos, principalmente os italianos. Não vou citar todas aqui para não cansá-los muito, e para também não esgotar meu tempo, mas eu cito a Fazenda Refúgio, a Fazenda Santa Helena, Aliança, Desterro, a Pauliceia, Retiro, a Fazenda Alegre, a Paraíso, obviamente, Itaguaçu, Jaguari, Fartura, muitas delas ainda hoje com a mesma denominação. Das fazendas citadas aí, das demais que receberam, Rio Claro também, a Fazenda Rio Claro foi um grande, recebeu muitos imigrantes, a Fazenda Santa Helena, que é a que recebeu o maior número de famílias italianas. Ela chegava a cultivar, no seu período auge, 280 mil pés de café, um número bastante significativo para a época. E era propriedade também do Joaquim Cândido de Oliveira, e contava em 1808 com 90 famílias. e quatro que representavam em torno de 500 pessoas aproximadamente. Então, meu caro, eu não quero também, quero poupar, quero ouvi-los. Então, eu vou, depois posso fazer outras intervações, se necessário, se tempo houver, porque eu gostaria muito de falar da presença do italiano já na cidade, nos círculos italianos que surgem, nós temos dois ali em São João, que vão competir muito em si, trazendo, primeiro, a sua fala, todos aqueles conflitos lá da Itália se reproduzem aqui também, na competição, na rivalidade entre os dois círculos. E na influência, é desnecessário eu enumerar aqui, a influência cultural, não citando a parte econômica, que, óbvio, foi fundamental, foi a origem de todos nós, mas a influência cultural dos italianos, aqui na nossa região, no Brasil todo, mas na nossa região, é uma coisa que também merece se aprofundar nas pesquisas, porque é fantástico. Os grandes nomes que nós tivemos, e só para finalizar, e já que falamos aqui das nossas fazendas, também nesse meu livro, numa pesquisa que nós fizemos, a gente percebe numa crônica do historiador Francisco Pascoal, a grande mudança que os italianos produzem no modo de vida da cidade e da região. As fazendas, mesmo com a fazenda Paraíso, com esse número tão grande de imigrantes, mas ele considerava como lugares tristes, tristes, havia acabado a escravidão, mas você ainda tinha toda aquela miséria, os escravos que haviam remanescentes, locais tristes, não havia uma vida social. E ele diz na sua crônica que a grande diferença a partir dos italianos foi justamente a alegria que esses italianos trazem e contagiam. Só para os senhores terem uma ideia, essa fazenda Paraíso, aqui na divisa de Andradas, chegou a ter três bandas de música, o que eles não conheciam até então, não tinha música, três bandas de música. E ali na fazenda Paraíso e em outras aqui da região, se realizava de tempo em tempo uma disputa, um festival de bandas, quase todas formadas por italianos, e chegaram a ter na cidade, e penso que aí na mistura das nossas duas cidades, 36 bandas. Imagina, um festival de 36 bandas. A riqueza cultural que isso representa. A mudança no modo de vida de uma sociedade, até então, que eu resumo numa palavra, uma sociedade triste, uma sociedade que não tinha vida, uma sociedade acostumada com a escravidão. Vêm os italianos e provocam essa profunda mudança com a música, com a alegria, contagiando a todos, se encontrando, se reunindo, se confraternizando em torno dos tírculos. Então, se tempo houver, eu gostaria um pouco de falar mais sobre isso, e sobre pelo menos alguns nomes dos nossos principais italianos. Mas quero encerrar aqui, agradecendo muito o convite. Eu disse para o Carlos, eu sou muito mais curioso que estudioso, embora tenha uma formação acadêmica, mas quando a gente fala de migração, a gente tem que reconhecer o trabalho acadêmico de vocês. Vocês, sim, são acadêmicos ligados à história. Eu sou um curioso, sou um contador de histórias, através dos meus livros, mais do que livros acadêmicos, e posso lhes dizer que contribui para isso a minha grande paixão e o meu grande orgulho de ser descendente de italiano. Eu amo a nossa história, eu tenho muito orgulho da minha descendência e saio daqui extremamente motivado a trabalhar mais ainda para a recuperação da nossa história. Estava falando com o pessoal de Poços de Caldas, que estão revivendo agora recentemente o tírculo italiano de lá. Aí me surgiu um, nós que tivemos os dois tírculos italianos em São João, um do norte e um do sul, que se rivalizavam. Por que não também seguirmos o exemplo de Poços de Caldas e recuperarmos agora com a finalidade histórica e de união ali? Porque hoje os descendentes italianos de São João da Boa Vista representam 55% da população da cidade, segundo a última pesquisa, 55%. Não preciso dizer da participação dos italianos na vida cultural, política e social. Eu estou me alongando. Corta eu, pode cortar, não tem problema. Eu começo a falar, não paro. Mas só para ter uma ideia, em São João foi interessante que essa situação de semi-escravo que os imigrantes têm aqui no Brasil de início, ela é logo vencida. Em menos de 20 anos, os italianos estão ocupando vários postos de destaque na política e na sociedade em São João da Boa Vista. Eu acho que é por isso que transborda, usando um termo do Carlos, a imigração de São João para aqui, para Andradas. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado.